E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma modificação de mapa de GTA V para GTA San Andreas. Agora este prédio em construção, que está escrito ali o nome dele, o que ele vai ser futuramente, que é o Miley Night Club. Então é uma adaptação trazida de GTA V para San Andreas. Então você sabendo que é uma adaptação, óbvio que vai ter algumas coisas fora de esquadra aqui, que nem essas colunas aqui. Porque foi a melhor forma possível para poder adaptar aqui no mapa de San Andreas. Para que você possa deixar o seu GTA com uma outra cara, né? Olha só a estrutura, como é muito bem detalhada. Então leve em consideração isso, que é uma adaptação. Vai ter aqui uma coisinha ou outra aqui errada, né? Vai ter umas árvores flutuando, isso é natural de San Andreas, originalmente já vem até árvores flutuando. E olha aqui, dando a volta pelo quarteirão, você vê que está muito bem adaptada até, né? Pela dificuldade que deve ser ajustar toda essa estrutura desse prédio aqui no mapa de San Andreas. Olha só como está perfeita a textura, né? Em alta definição aqui, a sujeira, tudo. E aqui também vai ter uma... Pode ser que você acabe encontrando umas paredes invisíveis, que eu estava testando aqui, eu encontrei algumas, né? Mas tem que relevar isso, porque a gente sabe que é uma adaptação aqui, ó. Vai mudar completamente aqui a ambientação aqui no mapa aqui de Los Santos. Então vocês tomem cuidado, deixa eu até dar um voo panorâmico, tome cuidado caso você já tenha outras modificações de mapa aí no seu GTA, ok? Como por exemplo, aquela que eu compartilhei anteriormente, o mapa Grote de GTA 4, que ele substitui exatamente o mesmo local desse prédio aí. Então vocês removam o mapa lá e adicionem este outro para testar quem quiser, tá? E assim por diante. Mantenha a qualidade FX lá no menu avançados do jogo, no baixa, tá? Para poder testar, para evitar qualquer tipo de bug aí nas sombras e por aí vai. Então, olha o prédio em construção aqui de Los Santos aqui, ó. GTA San Andreas, né? Esse aqui lateral, só tem os vidros, ó. E olha a versão de GTA 5 em comparação, né? Como é muito bem trabalhado, ó. Muita coisa, muita coisa aqui, ó, que eles estão construindo, ó. Tem até os tratores, vai vir muita coisa, tá? Aqui tem o OutDodge, como ele vai ser futuramente, ó. Miley I-Git Club. Está perfeito e dá para você zoar bastante aí, tem. Tá? Depois que vocês fizeram o download, é só adicionar na pasta do Mod Loader. Ou Mod Loader. Vocês podem ir... E é isso, ó. Não precisa fazer mais nada, porque ele não vai alterar nada... Nenhum arquivo data aí do seu GTA, não, tá? Ele só vai substituir a estrutura DFFTXD aqui, os colisão dos... Do prédio originalmente que havia aqui. Ela ajustou para ficar perfeitamente, ó. Tem até uns material de trabalho aqui, tá? Tem uns caminhos que você pode estar tentando fazer. Para dar uma olhadinha. E por aí vai. É muita coisa que tem aqui. Aqui está adaptada aqui. Montou uma coisa em cima da outra para poder caber no mapa, né? As lonas, tudo. As texturas são tudo... Tudo muito bem redefinida. Tudo em alta definição, ó. Você vê nitidamente, ó. As lonas cobrindo a madeira verde aí, ó. Está tudo muito perfeito. Os locais aqui. E o prédio é bem alto, hein? É bem alto. Deixa eu tentar virar aqui, ó. De longe, ó. Mostrar pelo lado de trás, ó. Olha só. Muito alto, ó. Os andares, tudo. E vai ainda. Guindaste, tudo ali. Vem desse jeito aí para você, ó. E por aí vai, ó. Aqui é o final. Os tapumes aqui. E é isso aí, galera. Beleza? Então, link de download na descrição do vídeo, tá? Vocês esperem lá os 5 segundos da página. Clique em fechar. Propaganda e já era. Aí você ajuda o canalzinho aí, tá? Pelo menos nisso. Ficou muito legal, ó. Vai mudar completamente. Quem estiver montando aí novas modificações aí para o GTA pode estar testando aí, tá? Lembrando que é uma adaptação. Não é nada perfeito, igual já vem originalmente em San Andres. Nem GTA San Andres original tem coisas perfeitas nele, né? Hoje em dia a gente encontra muitos bugs que a gente sabe que tem pelos mapas aí. Então, é coisa assim mesmo. Mas aqui dá uma cara nova ao centro aqui, ó. E para finalizar, a localização aqui, ó. Esta área aqui, ó. Ok? Todinha, ó. Isso aqui todinha, ó. Olha o tamanho do quarteirão. Olha o tamanho do quarteirão que foi modificado. Beleza, então, galera. Top, hein? Então, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Obrigado.